A Prefeitura de Terezina vetou o projeto de lei que proíbe gradativamente a circulação de carroças na capital. A matéria havia sido votada e aprovada pela Câmara Municipal de Terezina no mês passado e agora passa a ser considerada ato inconstitucional. A Prefeitura de Terezina sustenta que o projeto não tem como ser executado da maneira como foi aprovado na Câmara, por impactar a estrutura administrativa e apresentar brechas inconclusivas. A mensagem foi entregue para o presidente da casa, Enzo Samuel, pelo secretário de governo, Michel Saldanha. O que nós identificamos era que existe um invício de iniciativa em razão dos vários custos que esse projeto, caso viesse a ser implementado, iria trazer para o município e não foi apontado pela Câmara Municipal exatamente de onde é que sairia esses recursos, qual o impacto financeiro que essas ações que foram aprovadas iriam impactar no município de Terezina. Então, do ponto de vista dessa situação, esse projeto é de iniciativa exclusiva do Executivo. Não poderia a Câmara legislar, fazer um projeto que traz despesas para o município. Mas, além disso, além dessas questões de natureza jurídica, nós verificamos também a dificuldade de se implementar o projeto, principalmente nos prazos que foram apontados. O projeto é de autoria da vereadora Tanandra Sarapatinhas e sofre duras críticas desde que começou a ser discutido. Ela lamentou o veto. É um projeto que vai ajudar tanto os animais como as pessoas. E eu tenho certeza que todos, todos os vereadores que votaram a favor do projeto vão votar novamente e vai ser derrubado esse veto. Sem falar que o projeto vai começar a ter andamento praticamente apenas na outra gestão, que o próximo prefeito é começar a cadastro, estudo social, tudo para ajudar as pessoas, animais, ver como é que a prefeitura pode ajudar. E eu também consegui já um valor com o deputado Júlio Arco Verde para conseguir fazer o projeto piloto, para mostrar que dá certo os cavalos de lata, que vai ver que dá certo a qualidade de vida das pessoas, vai melhorar tudo. Só que simplesmente o que o prefeito faz? Nada. O projeto foi analisado tecnicamente por várias secretarias municipais, como a do Meio Ambiente e a Fundação Municipal de Saúde. O veto ainda deve ser discutido. Com esse veto, nós encaminhamos para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal vai fazer agora uma discussão sobre a manutenção ou não deste veto. Nós acreditamos que, diante desses apontamentos, desses questionamentos que nós estamos fazendo, a Câmara Municipal irá rever o seu pensamento e manterá o veto do prefeito. Exatamente por quê? Porque nós estamos ainda abertos à possibilidade de viabilizar um novo projeto, já seguindo a legislação, de iniciativa do Executivo, olhando para todas essas questões de maneira ampla, envolvendo os mais variados setores da Prefeitura.